Acabamos de chegar aqui no Disney Springs, que é o centro de compras aqui da Disney, né? Então tem bastante lojinha, tem loja da Lego, restaurantes, e é um lugar muito gostoso pra vir passear, né? Isso aqui, ó, NBA Experience. Antigamente aqui ficava o Disney Quest, que era um lugar cheio de arcades, cheio de diversões eletrônicas. Aí foi demolido, né? E aí fizeram esse novo lugar aqui que a gente não conhece. Vamos dar uma olhada aqui dentro, pra ver o que que pega, o que que pega. Ó o pessoal já cansadão, já, hein? Vixi. Parece que tá batendo uma bola ali, ó. Nossa. Aqui fora tá um calor, aí você abre essa porta, nossa, é o freezer. Ó. Aqui tem umas atrações interativas também, mas aí você paga a parte, né? E aqui é a loja, ó, tudo da NBA, tá vendo? Ó, eu vim seco aqui na camiseta aqui do Orlando Magic. Ó, é uma série classic, tá vendo? Do Hardway. Aqui, ó, tá assim. Aí na hora que eu vi o preço, eu desisti. 130 dólares vezes 4,33, mais a taxa. Aí, é, fica pra próxima, né? Assim que o dólar abaixar um pouquinho mais. Olha, mas tem muita camiseta legal aqui, viu? Ó, tem umas bolsinhas aqui, ó. É do Mickey, mas ela tem a textura da bola de basquete, né? Deixa eu ver quanto tá o preço dela aqui. Ó, 80 dólares a bolsa. Tem essas orelhinhas do Mickey aqui, ó. Tá vendo, ó? No formato de chapéuzinho, né? Deixa eu ver. Formato de bola. Esse aqui tá 18 dólares. E tem tudo que é tipo de souvenir aqui, ó, nessa loja. E ali, como eu tinha falado, ó, fica a parte de experiência, né? Então, se você paga 35 dólares pra quem tem mais de 10 anos, e são 13 coisas pra você fazer lá dentro. Ó, aquela tenda branca ali, é onde fica o circo de Soléu, né? Ó, pessoal. Aqui tem a loja do Pelé, ó. Pelé Soccer. Ó. É, Pelézão aqui, ó. Cessa, hein? As melhores maçãs doces aí que a gente conhece, tá aqui, ó. Nossa Senhora. É uma mais gostosa que a outra. Ah, o reflexo não deixa ver. Meu Deus do céu. Ó, mostra eles fazendo aqui, ó. Olha que legal. Ó. A loja da Marvel aqui, ó. Vixi, aqui esse nome de coisa boa, hein? Ai, meu Deus. Olha só, gente. A do Thanos. Olha isso. Aqui. A gente fica doido com essas coisas aqui, gente. Doido, doido. Ó. Oi, oi, oi. O que você monta aqui, Gu? Uma coisa aqui que você... Ah, pra você pôr no braço? Ah, o Dome Aranha. Eu sou o Brut. Não, essa mochilinha aqui é demais, né, velho? Ah, pera aí, pera aí. Pera aí. Eu que não sou mulher, acho da hora isso aqui. Quanto custa, gente? Não tem preço? Tem, tem. Mas onde é que tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Derruba mesmo, Marcelo, derruba. Dá 75 dólares aqui a mochilinha do Grut. Eu sou o Grut. Legal, né? Vixi, aqui tem Grut pra caramba. Essas canequinhas, ó. Vamos ver quanta canequinha é do Grut? Vamos ver. Ah, 20 dólares. Ah, não. O que que é isso aqui? Olha, velho. A fita. 22 dólares. Será que toca de verdade isso aqui? Ou é só um chaveiro, alguma coisa assim? Ó, e do lado da loja da Marvel, temos outra loja da hora, que é a loja da Star Wars. Vamos lá dar uma olhadinha, então. Muitos produtos aqui da Star Wars, lógico, né? Olha aí, ó. A loja é meio escura, então, se a imagem não ficar boa, você já sabe, tá? Aí toca a musiquinha de fundo aqui, ó. Olha esse bonequinho que da hora. Ó. Ó. Bonequinho, né? Action Figures. Magic Bands. Ó, pessoal. Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Essa estação pra você construir o seu saber de luz, ó. Aí você escolhe desde a base, tá vendo? O tipo de cor. Então, você pode montar, personalizar ela do jeito que você quiser aqui, ó. Depois que você montar tudo, você vai lá e paga ela. E ela acende, tudo funciona direitinho, faz som. São bastante pecinhas, tá vendo? Ó, tem dos dois lados. Aqui, antigamente, ficava a loja da Harley Davidson. Agora virou Disney Style. Então, no mínimo, produtos Disney, né? E aí? Tá tomando um chá de espera aí? É. Ha, 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 ha. A gente tem que sentar, né? Tem que sentar, né, Gu? Ó, pessoal. Esse aqui é o Planet Hollywood, ó. Ele sofreu uma reforma aí, né? Ele era mais bacana antigamente. Ele era azul, com as estrelas, sabe? Agora ele ficou todo cinza, assim. Não ficou tão legal como antigamente. Olha esse aqui, ó. 3, vamos lá. Só pra gente ter uma base. 20 dólares aí, ó. Olha que coleção mais linda, não fala? Fala. É ou não é? Tudo que é caminhãozinho, ó. Com as coquinhas. Ai. É muito da hora, né? Eu tô falando pra você que eu pilo nessas coisas da Coca-Cola. Ó, ônibus dois no andar. Vamos ver. Ó, tá. 18. Putz, grilo. E esse aqui? Quanto? 15. Putz, grilo. Ó, meu Deus do céu. Opa, tem um irmãozinho desse lá na geladeira de casa, ó. Cuidado pra não quebrar o gelo aqui, gente. Vixi. Olha o urso. Olha o urso. Vai lá, Gu. Tira. Ó, pessoal. Isso aqui é um anficar aqui, ó. São os carrinhos da década de 60, ó. Que são carros anfíbios que entram na água aqui, ó. E você dá um rolezinho com eles, ó. Olha que bacaninha. Olha, isso aqui é a loja da Lego, ó. Esse Lego é o mais legal de quase tudo. Você dá uma olhada. O catostelo da Disney. Só o preço que não é legal não, hein. Olha que legal, Friends. Que legal. Mãe, nossa. Ah, tem a Harley Davidson aqui, ó. Ai, ai, ai. Olha esse aqui. A skin of 100 dólares. E a combi 120. Ó. Que da hora o detalhe lá dentro. E olha isso aqui, ó. The Stand of Things. Olha isso aqui. Ah, não, velho. Quanto? 200 dólares. Olha isso, cara. Mundo invertido embaixo. E a parte normal em cima. Ah, não. Que louco isso aqui. Gosto bastante também, junto com o castelo da Disney. Esse castelo do Harry Potter aqui, ó. Ai, papai. Olha que... Tão caro quanto. Olha isso. Olha isso. Bugatti Chiron. Chique, hein. Caminhão. Porsche. Nossa senhora. É legal demais, né. Olha aí. Ó. Manicraft aqui, ó. É a coleção bem grande de Manicraft aqui, ó. Ah, gostei, hein. A maior loja Disney do mundo. E vamos ver se eu acho aquelas duas coisinhas que eu tô procurando, né. Vamos ver, né. Acho meio difícil, né. Mas tentar, né. Quando eu falo pra você que é grande, ó. Nós entramos por ali, tá vendo, ó. Ali. Então, ó. Ó. Ó lá no fundo, ó. Bem lá no fundo, você ainda vê a loja assim. Ela foi reformada. Eu não sabia que tava desse jeito, não. Olha aí. Aqui a parte de Halloween, ó. Ela tá bem diferente. Ela era carpete. Agora colocaram o piso aqui, ó. Tá bem diferente. Com o tijolinho, a mostra aqui, ó. Nossa, ficou bem bacana também, viu. Olha. Vai estar lá embaixo, ó. É, pessoal. Procurei aqui. Perguntei. E não achei os dois itens que eu queria. Fazer o quê, né? Faz parte. Ó, gente. Acabamos de sair da loja aqui da Disney. Agora nós vamos na melhor. Loja da vida, do cheiro. É. Aquela ali, ó. Olha, ó. Aquela, cadê, cadê? É essa aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Já tá cheirando daqui. É umas bolinhas, né, Simone? Você lava a mão. As bolinhas, um saiz. Perfeito. Nossa, então você pode lavar a mão. Melhor da vida, como diz a Simone. Vamos lá, vamos lá. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha essa loja. Essas bolinhas aqui são demais. Demais, demais cheirosa. Olha. Eu vou ter até que parar de filmar, porque eu vou ter que lavar a mão. Tem uma pia ali no meio, tá vendo? E a gente lava a mão aí com vários sabores. Ó, com vários sabonetes diferentes, ó. E aí, Cí? O cheiro fica no ambiente. É bom demais, né? Olha esses sabonetinhos aqui, gente. Olha, gente, não. Assim, eu quero. Dá hora, né? Não parece um doce. Não tá de comer, né? Se tiver gostinho de chocolate... A dona Simone já tá aqui, ó. Melhor da vida, Simone? Gente, eu vou desligar agora, que eu vou ter que lavar a mão aqui também. Fui. Ó, pessoal, a Gaf da Bruna aqui, ó. Tá deitando no inglês. Deitando. Ó, ela foi comprar aqui um sabonete. Tá escrito lá, um dólar e setenta, né? Isso, sabonetinho. Aí, o que aconteceu, Bruna? O que deu o valor? Um e setenta, você fala. Hum, preço bom, né? Beleza. Tô levando dois. Aí, você vai pagar, você dá dez dólares, né? Porque vai ser bastante troco aí, né? Vamos falar. É, se for ver, é dar três e quarenta, né? De repente... Quanto que deu, Bruna? Quatorze, cacetada. Quatorze. Por quê? O que aconteceu? Era por peso. Era um dólar e setenta por peso. É por onça. Onça aqui dá mais ou menos vinte e quatro gramas. Aí, a mulher pesou lá e, ó, pá! E a onça me lascou. Não, a onça te lascou. Aqui, gente, ó, é o peso. Quando você vê um OZ, você cai fora, bicho. Cai fora, cai fora. Cai fora, porque esse sabonete aqui custou muito caro. Aí, o Bruno vem procurar. Banho? Banho com ele? Não vou tomar. Minha amiga também não vai tomar e ninguém vai tomar. Muito caro, né, Bruna? Muito caro. Ó, pessoal, de noitinha aqui, costuma ter show aqui, sabe? Cover e tal, é bem legal. Ó, na loja da Disney aqui, ó, não sei se dá pra ver com o sol. Tem o Stitch e ele fica cuspindo água no pessoal. Ó, aqui, ó, molhado no chão, ó. De tempos e tempos ele cospe. Deixa eu ver se ele vai cuspir aqui na gente. Olha lá, viu? Bicho pilantra, pilantrão. Ó, agora eu tô numa loja de chocolate aqui, ó. Outro lugar aqui, meu Deus do céu. Que cheiro é esse? A Simone ganhou até um brinde aqui. Aí eu cheguei atrasado na loja e fiquei sem. Ah, é besta. Eu quero experimentar, Simone. Como é o nome dessa loja aqui? Simone, vota aqui. Guiardelli. Guiardelli? Pessoal, aqui tem uma loja de brinquedos aqui, ó. Já que a Toy R Us não existe mais, né, faliu. Então tá. Tá difícil achar uma loja assim especificamente de brinquedos, né? Então a gente gosta de entrar nessa loja aqui. Ela tem um trenzinho aqui em cima, ou tinha pelo menos, né, que eles estavam reformando. Não, agora mudou. Agora tá só uns trilhos andando aqui, ó. Esse aqui é o castelo da Disney mesmo, né? Ó como é que ele é. O valor aqui, ó. 90 dólares. Só que se você comparar esse castelo com o castelo da Lego, da Disney, vixi, o da Lego é muito, muito mais detalhado. Mas tá meio preço, né? Era 399 dólares. Então, é complicado o negócio, viu? Ó, essa loja antigamente, ela tinha esse outro galpão aqui, ó. Aí eles fecharam, então só ficou essa parte aqui. Ele era bem grandão essa loja. Aí fechou, infelizmente, né? Ó, Simone tá desde lá do Brasil, querendo. Eu quero comer o sanduíche daqui. Eu quero comer o sanduíche daqui. Então ela tá ali, ó. Ela foi lá pedir lá dentro. A gente tá esperando aqui pra dar uma experimentada nesse sanduíche aí. Chegou, acabou de chegar o lanche. Olha a embalagem do lanche, chegou. Bonito, hein? Nossa. É de que que é esse lanche, gente? De? Parece um rousbite, a gente acha. Não sabe. Não sabe. Gente, vamos experimentar esse aqui pra ver o que será isso. Vai, joga de novo. Ó, até briga. Ó, pessoal, o lanche é esse aqui, ó. Esse de original. Agora vamos ver o que que eles acharam aqui. O que que você achou, Bruno? Do lanche? É. Tem gosto de nada. É, Simone. Tem aqui, meu barulho. Gu, o que você achou ali do lanche? Gostou. Gostou? Eu quero os passarinhos. É gostosinho, mas eu não comprei de novo, não. Aqui, ó. Ela tem efeitos de natal o ano todinho. A gente não vai entrar porque a gente não vai, né, usar efeitos de natal. Mas pra quem tá procurando efeitos, qualquer dia que você vier aqui, você encontra um efeito mais lindo do que o outro. A gente não vai entrar. A gente não vai entrar. Tchau, tchau. Obrigado.